Corre lá, corre lá! Aqui, aqui, aqui! Vai, vai! Pega, pega! Meu coração tá muito acelerado! Vai, caralho! Meu coração... Meu coração tá acelerado, hein! Ai, caralho! Queima, filha da puta! Queima, queima! Ai, caralho! Boa, finalmente, finalmente! A gente tem que encontrar ela, né? Estúpida! Trouxa, trouxa, trouxa! Morri! Meu Deus! Tomei do porco! Nossa, que merda, velho! Ele vai morrer! Eu amo os caras me seguindo, velho! Ai, eu amo os caras me seguindo, velho! Onde tá muitos baús e eu não vou... Eu não vou ficar procurando Porque eu quero zerar essa aqui o mais rápido possível Na minha vida possível Não! Eu acho que assim não vai dar pra zerar rápido, né? Eu acho... Eu vou procurar aqui em cima, eu vou procurar aqui em cima! Eu vou procurar aqui em cima! É, velho! Beleza! Agora bota o ovo! Cadê o ovo? Ai! O ovo tá embaixo de tu! Embaixo de você! Embaixo de você! Embaixo de você, Mimi! Eu choquei o ovo! Ela tá chocando mesmo! Ela tá chocando todo! Caralho, velho! Pra que isso tudo? Nossa, tá muito alto! Nem fudendo! Eu não vou deixar isso alto nem fudendo! Jesus Cristo, velho! Caralho! Explodiu meus ouvidos! O que eu fiz? Eu fui lá em procurar, aí eu coloquei, tipo, linguagem, português, e na quantidade das mais utilizações foram menores. Aí desci lá embaixo... Ah, encontrei ela! Aí você achou, nossa, olha essa streamer que pobrinha, com poucas cabeças assistindo ela, vou lá ajudar a coitada, né? Você falou, ai, eu vou fazer minha caridade do mês, que eu não sabe... Sim, eu já ajudei três pobres, já! Olha aí! Já tem o passe direto pro Celso! Olha aí, tá vendo? Aí foi ajudar essa streamer pobrinha, que tá passando fogo... Que fica pegando os minions, em vez de pegar os campeões, né? Nossa, eu sou streamer! Tadinho! Joers, eu tô brincando! Joers! 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 Eita! Oxi! Nem fudendo! Nem fudendo! Não acredito que eu taia aqui, velho, nessa balbúrdia! Mano, ainda bem que eu sou profissional! Ainda bem que a mãe tá um... Não! Puta que pariu, velho! O que foi que? Pô, acho que não tá chegando lá, viu? Acho que agora chega! Porra! Não posso gritar, vai arrancar minha garganta! Nossa, velho! Isso tudo tá saindo do... Do Atlas? O sangue do Atlas é uma lava? É lava? O sangue tá fervendo, hein, Atlas? Como é que ela sabe jogar mesmo? Eu vejo umas pessoas jogando a primeira vez, ficando meia hora nessas partes assim, dá até agonia! Eu sei, mano! Eu sei! Às vezes não! Às vezes a gente pode conversar! Velho, que merda! Obviamente não dá pra pular ali, velho! Caralho, eu peguei tudo já! Loucura! Faltam dois... Só peguei tudo, né? Foda-se! Meu! Tá faltando uma cabra! Tá faltando uma cabra! Milagre, filha da puta! Milagre, caralho! Mas depois vai tomar as costas e vai falar... Ai, não, naquele... É... Parece aqui... Porra, se pode... Caralho, meu chave caiu! Ué? Ruins! Nossa, que foca bunda... Vai tomar no fico! Entrou os dois juntinhos de conjuntinho e eu não consegui... A ulti, mini, a ulti, acabou. Boa, mini, você é muito pica, cara. Você é muito pica. A mãe tá home, porra. Nossa, eu ganhei um impulso do caralho, porra. Pode ficar toda lambuzada assim. O que você tá falando, menina? Olha as coisas. Tá a lama do jogo. Nada de sentido. Aqui. Meu Deus do céu, eu fiquei tensa. Foda-se. Caralho, velho. Oi, Julie, tudo bem? Ah, morri. Puta que pariu, velho. Uma anta, vagabunda. Ah, foda-se. Eu não quero mais jogar essa merda, não. Tô puta. Vai tomar nesse teu cu. Caralho. Mano, o que é que tá acontecendo? Eu nunca te perguntei. Eu nunca te perguntei. Eu nunca te perguntei. ешi? Maisie. Eu nunca te perguntei.